Sejam bem-vindos a mais um vídeo, muito obrigado por estar aqui novamente no canal. Hoje vai ser o vídeo da estreia da Imperial contra o time da Kazé, os melhores momentos, espero que vocês gostem. Logo após eles jogarem na Dimra Marca, lá no Major, e muito bem por sinal, jogaram demais. E lembrando, Imperial e mais 15 times estão em busca de duas vagas para a ESL Pro League pela ESL Challenge Season 47. Sendo que a primeira vaga é valendo 20 mil dólares, a segunda 11 mil e 500, e as duas vagas dão lugar na ESL Pro League Season 20, lá em setembro, juntando com vários e vários times Vitality, Phase, Nave, a última ganhadora do Major e muito mais. Esse campeonato principal da ESL é valendo 750 mil dólares lá em Malta. E se você aí curte esse estilo de vídeo, não se esqueça, se inscreve, deixa o like, é de graça e me ajuda demais. E se liga nessa diferença, esse é o modo quando eu peço inscrição aqui no canal para vocês e esse é o modo aqui quando eu não peço. Faz esse favor, é de graça e vai ajudar demais aqui o canal a trazer muito mais conteúdo de CS para vocês. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E depois a gente ainda tem o IBR Fluxo, estamos aí, Imperial, Imperial. Imperial e casa, Imperial Divina, Henrique Jacaré, Felpera Decente e ele na oizão. Êêêê! Saúdo, engraçado, os caras vestidos de saco saem na final do Major. É, e a Kaze, a Kaze Sports vem de Hitoli, Urbani, É, Piseira, É, Recife e eles dão sim! Êêêê, olho neles, hein? Os caras não param, velho, vou fechar as apostas, hein? Os caras não dão trela pro Liminha, velho, pega no pé. Que isso, Vini? Que isso, Vini? Que isso, carimba? Salve, Gaules, tá bem? Salve! Manda salve pra galera de Bauru e fala pra Mejera Stepani que amo muito ela. Salve, Bauru! Mejera Stepani, muito amada, viu? Consegue aí, Felpera? Salve, Gal! Salve! 4x1, tudo na mão do Urbano, era round aí, né? O que é isso? Cara, tudo isso por causa do 1x3 do Vini, né? Tudo isso aí, olha o que mudou o jogo. 1x3, Nawayzão, segura 1, 4x3. São João, São Paulo, tamo junto. São Manuel, São Manuel, aí São Paulo é nóis, viu? Tamo junto, velho. Meses. Boa noite, chato. Agradece meu Subaima Ray. Felps, obrigado pelo sub, obrigado pela rosa, obrigado pelo like. Decente, decente! Consegue ali, Henrique, Jacaré, 3x1, tudo na mão de ninguém ali, porque o Jacaré consegue ali. Tamo junto! Nossa, decente de AW. Está gostando do mercadinho? Eu tô, eu tô. Felpera? Fini consegue ali, 2 kills. O time da Imperial, 3x4. Sol e Eps, cara, desandou, né? Tade do mundo. Pega nas cadeiras vermelhas. Tamo junto, muito obrigado pelo milhão de meses aí, tamo junto, viu? E Eps, cera, cai 5x1. Tem que promover o modo YouTube para a posição de o dono da verdade. E ainda fica chamando todo mundo de ciclista. O que que é ciclista? Urbano? E Eps? Fala Gal, 12 meses aqui. E Eps, cera! Como faço pra, salve Gal, te amo, 8 meses de sub e ano de remeração. Boa noite. Boa noite. Agora vai ser contada, nada, jacaré. Nossa, vai aqui. Um explodido. Um x3? E cabe aqui, cabe nada, tinha nas costas, um salve Victor. Mais um mês aí. Muito obrigado, nossa. Já foi o primeiro Recife. E Eps consegue felpera lá do outro lado. Levou dois no meio. Jacaré também. 2 x3. É o último round do primeiro tempo. A casa voltando, né? A casa voltando. 4 de TR, não é ruim? Obrigado. Sim, 18, acompanhando a lenda. Tamo junto. Recife? Aí não tinha como ele ver, quase que ele perdeu a chance pela skin. Nossa! Aí, uma bala. 7 a 5. Round tranquilo. Pode ter começado, né? Um pouquinho o jogo do MIBR e fluxo, mas a gente pega ele inteiro. Pelo menos a gente acompanha. Snow, Riccioli. Duas melhor de um é papum, velho. É isso, Riccioli. Esse time da casa é trocador, hein? Esse time da casa é trocador. Isso é bom pra quem assiste, mas é ruim pro campeonato, né? Então, velho... Não, faz tudo isso, não consegue ter replay... Nossa! Não consegue ter replay todo round. A mina à distância que falou que ia vir morar no Brasil, mas não vem pra morar e sim para viajar e tals. O que fazer? Mamei. Menor que três. Melhor voltar. A trocação já tá ali desenfreada. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir que a gente tá treinando também. Vamos chamar o VAR. Na câmera de vídeo aí, a gente vai poder ter uma imagem melhor ali do que aconteceu no round. Salve, Gaú. Tamo junto. Tamo junto, né? Já faz aí o 2x4. Pessoal ali da casa chamou o árbitro de vídeo. Salve, Gaú. Salve. Imperial 9, casa 7. Casa jogando muito bem, né? Aí, 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 aí. Ó, jacaré. É em cima, embaixo? Em cima, embaixo? Vini? O cameraman, o cameraman, ele tá num desafio, velho. Pode, cameraman. Tem que respeitar. Pode, cameraman. Dois, dois, dois. Decente, deixou a molotov. Nossa, tem gente chegando. Tem gente chegando. Pedindo aqui os parágrafos pelo aniversário. Nossa, um x1. Noco, mentira. Mentira. Andando, andando, andando. Então, o pessoal aí, né? Andando, o tiro foi andando. Era o mesmo. Salve, Gaú. Salve. E aquele sorriso lindo que alegra a minhas tardes. Não. Aquele sorriso de quem ama o CS. Ah. De quem ama dar um alma amada. Não, cara. Ai, faltava pouco tempo. Mas a bomba foi plantada. Salve, Gaú. Salve. Tudo na mão do Ieps. Aí. 11 a 8. Ela acha que eles vão pagar no inferno também, velho, né? A justiça, às vezes, é do homem lá de cima e lá de baixo. E te olhe decente. Decente. Tudo na mão do Recife. Vai acabar. Vai acabar. Foi, amigo. Aí tamo junto. Nossa. O plantezinho, né? Salve, Gaú. Manda um halo pra meger a nu. 13 a 8. Um salve, Mejera Lude. É fim de papo aqui no primeiro mapa. Já vou pagar, né? Já vou pagar. Ó. Tem um rápido intervalo. Tá assistindo aqui agora comigo. Mejera Paloma. Um salve decente. Nossa. Quase que ele pegou ali o segundo. Caiu o Snowzinho. Flashzinho, ó. C4 vai ser implantada. Foi ali. Riccioli consegue aqui. O Vini devolve. Não plantou, velho. Não plantou. Parou o plant. Na oizão. Na cara ali. É tudo na mão do Recife. 3x1. Será que vem? E aí é 1x0 pra... Acho que é todo mundo contra todo mundo. E aí você joga duas melhores de um. Ah, Gal, como assim duas melhores de um? São duas melhores de um. Cada vitória garante três pontos, né? Então, se você ganhar um mapa, você ganha três pontos. Se você ganhar dois mapas, você ganha seis. Se você não ganhar nenhum, você não ganha ponto. E aí você vai somando pontos. Eu acho um sistema legal, velho. Eu acho que fica pra pontos corridos e tal. Essa parada de duas melhores de um é legal, velho. Porque se você... Ah, Gal. Por que que não faz uma... Salve, Gal. Manda um salve pra três lagoas. Três lagoas? Tamo junto? Eu vou explicar uma parada que é legal, velho. Então, é um negócio que ajuda a equilibrar o campeonato. Eu acho bom, velho. Phelps. Basicamente, esse é o princípio da duas melhor de um, entendeu? É você dar alguma coisa pro time que conseguiu ganhar um mapa. E ele teve que ganhar um dos dois mapas nas seis melhores de três. Um dos dois primeiros mapas, tá ligado? Pra ser dois a um. E ele tá zerado. Vamos pôr. Salve, Gal. Podia disponibilizar o mod com os produtos da tribo para a galera. E está faltando o filé de bagrinello. Eu tô fazendo ainda, cara. Eu tô fazendo. Se você for ver, é um negócio que tá... Era pra serais meses, Gal. Mas alterno entre tu e o Apocão. Eu tô... Eu tô fazendo agora, parado. Eu tô fazendo agora, velho. Muito obrigado, viu? E God, God fortalecendo o Apocão também. 2x2, bomba e B e E, piseira, vai plantando a C4. Naoizão? Nossa, dois de HP. Vai transmitir a Gate Hill. E o kit? Nada, nem... Deu? Não deu? Não deu? Não deu? Deu? Saudades a Pocão, né? Eu vou. A gente vai transmitir a Gate Hill, velho. 10x. Salve pra Garopaba, Santa Catarina, Gal Gal. Garopaba, hein? Santa Catarina, estamos juntos. Começa aí a trocação. E? Consegue ali, bonito, hein? Fini? Duas kills pra ele. Tem o Lurker plano B. Decente, decente. Três kills pra ele. Duas pro Vitor. Melhor de um. Segunda e última. Melhor de um aí. Um salve pro Galo Doido. Salve, Galo Doido. P250. Aí, Felpera, velho. Time da casa, eu falo, não é bobo, velho. Você não tá conseguindo entrar, não tá conseguindo entrar. E aí, depois tirou ali 30. 30 é bastante até, né? 20 e pouco ali, 30. Felpera. Felps. Chegou ali, Ritjoli, Urbano. Consegue. Três kills o time da casa e duas kills aí o time da Imperial. E olha o tempo. Olha o tempo, vai dar o bote. Plantou. Nossa, se tivesse conseguido parar o punch. Te amo, Galo. Tamo junto. Ficou azedo pro Naoizão. É só o... Naoizão? É só o milagre? Não, ué. Meu Deus. Meu Deus, ele não tá nem aí pra nada. Ele não está nem aí pra nada, rapaziada. Daqui a pouquinho, MIBR e Fluxo. Melhor de três. Última MD3 do dia. Valendo uma vaga na SL lá, Chocoping, né? Feliz aniversário. Nossa, Henrique Urbano, Recife. Feliz aniversário. Não, hoje não. Mas tá de parabéns. Te amo. Ah, obrigado. Obrigado. Megeraline, que está aí do lado. Tamo junto, viu? Nossa, faz... Beleza, hein? Beleza, velho. Cara, era o sonho, né? Eu acho que ele briga diretamente ali em programas que você queria participar. Esse é o programa do Hugo, né? Lembra? Você ligava pro Hugo? Nessa época você nem pensava que isso, né? O que que... Quantas vezes ia falar com o Hugo depois, né? É o meu financiamento da minha motociclismo. Aí, parabéns. Quates, dois. Henrique. Salve, Gal. Uma curiosidade do Guendia HJ. O Vini tá aqui na Florida, no nosso escritório, jogando com Sandeepin KKKK. Esse time é o do Casimir, o jogador da seleção, esse mesmo. Por isso que é a Casisports. Nossa, o Vini segurou ali com o Sandeepin. Felpeira. Caiu ali o Hicholi. Decente. Esse time da Imperial tá querendo, né? 24 meses. Obrigado por 24 meses. Daqui a pouquinho, ó. Acredito que, né? A gente vem pra um... Não sei, né? Tô falando aqui, vai que dá uma zicada. Mas pra quem tá chegando aí pro jogo de IBR... Salve. Um salve. Não, cara, não é possível, velho. Aqui, é mentira. Salve, Gal. Um salve para os do Bocastiano. Hicholi. Aquele pistol da Mirage. Hipocastin, tamo junto. Salve, Gal, Gal. Bala aos jogadores BR. Tem. Precisamos é só conseguir juntar os cinco melhores bonecos num time só. Descentino e Noa estão jogando com um. Abraço, Gal. Tamo junto. Ó. Tem jogo, hein? Tem jogo, velho. Salve, Gal. Felps. Manda um salve para a minha noiva. Não dá mais tempo. A megera Eliana que vem cuidar de mim. Pênalti. A megera Eliana. Ontem jogando CS, um cara do meu time fez uma jogada questionável. Nossa. Pedir desculpas pra ele pela coisa bizarra que ele fez. Tadinho. Ele te o tom legal. TMJ Galzinho. Tamo junto. Ô. 3x3. Time da Imperial. Daqui a pouquinho, MBR Fluxo. Pausei um pouco as mensagens que já tava ficando doidão de mensagem. Final do jogo tá aí. Decente. Nossa. Vini. E aí, ó. Só curtindo. Aí. Decente. Decente. F-mic? Não, relaxa. Urbano. Fique. Snow sim. Olha o round que o time da casa vai trazendo. Urbano. O que é isso, hein, Urbano? Que loucura. Vê o clipe. Nossa, peraí. Nossa, Molotov bateu, voltou, segurou. Ur... Acabou as balas do Urbano. Sai do mal. E o Tiole chegou na mesma energia ali, né? Flash na cara. Nossa. Decente. Felpera tudo na mão dele. Snowzinho. Os Snows sabem, né? Da posição aí, do paradeiro. Os Snows tá vindo por trás. O... O... Ih? Ih! Tô falando, velho. Ô, Don, que brasileiro, velho. Ultimamente, só tenho lido figura, velho. Eu só vejo foto e título, velho. Mais de duas linhas. É podcast. Mas depois a gente vai dar uma olhada aí no... No caso Nissin, né? No caso Nissin, velho. E te olhe? Ine? Você é dessa geração agora, né? Digital. Quanto tempo faz que vocês não pegam um livro? Eu espero que vocês estejam lendo, viu, velho? De burro. Aqui já tem eu. Leiam. Livro. Livro. Naoizão. Ine? É GG ou OT. Vai acabar. Vai acabar aqui. Vai acabar a roda, né? Da Imperial. A Imperial vem pro... Pro seis pontos. Trazer os seis pontos pra casa. Dois a zero seco. O round, né? Do Snozin. Foi god, mas... Também era um, né? Um indicativo aí de que... Quantos milagres a Kaze aí ia ter que fazer pra voltar aqui nesse jogo, né? O primeiro mapa é dura. A Imperial, ela tá numa lua de mel, né? Aí, 13 a 7, a Imperial claramente vive uma lua de mel. É, galera. Chegamos no fim. Esses foram os melhores momentos de Imperial contra a Kazé. Lembrando, foram duas melhores de um. Não foi o MD3. Então, no final de cada mapa, eu deixei as estatísticas. Não deixei aqui no final, como de costume. E vencendo esses dois jogos contra o time da Kazé, ela segue na liderança só abaixo do time da Adal e Amigos, fechou? Comenta aqui embaixo se você quer os melhores momentos de outros jogos. MIBR, Fluxo, outros times brasileiros. Comenta aqui embaixo. Deixa bastante like. Assim, eu vou saber se você realmente vai querer. Fechou? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho